Mais uma vez Envelenar meu coração Ó meu Deus, é tão difícil andar Firmar os meus passos na Tua direção Eu preciso muito mais de Ti Cede a Tua mão Sobre o meu viver Senhor, estou aqui Eu vou Te amar E dar tudo de mim Não há lugar Melhor que estar Te ativeti Senhor A Tua graça é como o sol pela manhã Eu vou Te amar E levantar minhas mãos E Te adorar Te agradecer Toda cruz Me deu motivos pra sonhar Eu preciso muito mais de Ti Estende a Tua mão Sobre o meu viver Senhor Pela manhã Eu vou Te amar Eu vou Te amar Jamais Eu vou Te amar Eu vou Te amar Eu vou Te amar Eu vou Te amar Eu vou te amar, lhe dá tudo de mim Não há lugar, melhor que estar Diante de ti, Senhor A tua graça é como o sol pela manhã Eu vou te amar, levantar minhas mãos E te adorar, te agradecer Por na cruz morrer por mim Desce tua vida, Senhor, em meu lugar 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 Desce tua vida, céu, em meu lugar Desce tua vida, Senhor, em meu lugar